Fala pessoal, mais um TF Responde no Ar, mais um conteúdo aqui no canal do TF novamente respondendo as questões que vocês me mandaram através da aba Comunidades deixo sempre aquela situação já foram vários quadros como este e muitas perguntas que vocês já enviaram, por exemplo, agora já foram respondidas anteriormente pra gente não ficar aqui sempre respondendo as mesmas coisas eu sempre escolho perguntas diferentes de vocês então ali, usem a criatividade se você já assistiu a outros vídeos similares como este façam o seguinte vejam lá, pô, o TF não respondeu sobre isso ainda vou mandar uma questão sobre esse tema então, a gente tem como aqui dialogar muito mais sobre outros temas importantes entra no ar, mais um TF Responde aqui no canal do TF roda a vinheta, que já já eu tô de volta antes daquela dica, faça o seu cadastro agora na 1xbet se você ainda não fez seu cadastro, faça você pode ganhar bônus cadastrou 50, colocou ali o código canal do TF ganha mais 50, fica com 100 ali, 50 de bônus e aquele detalhe, você tem que ter mais de 18 anos pra fazer o seu cadastro e outro detalhe mais importante ainda não é renda extra, faça o seu cadastro e o link tá aqui, ó, no primeiro comentário a primeira questão aqui é do Romulo Pérez de Barra do Pena esse tédio que eu morei durante alguns anos morei de 2018 a 2021 em Barra do Piraí e ele manda o seguinte entendemos que todo o grupo perdeu um pouco de concentração e que o rendimento do Eduardo caiu muito hoje no plantel do Glorioso qual seria o substituto para ele que se encaixa mais no sistema tático do Bruno Laje saudações ao Vinegras Romulo, eu acho que o reserva do Eduardo hoje é o Gabriel Pires é um jogador que tem as características parecidas mas o jogo contra o Corinthians, o Eduardo não vinha fazendo uma partida ruim o que acabou acontecendo naquela peleja é que o jogador teve que jogar fora de suas características ele começou a jogar de segundo homem no meio campo o Eduardo não joga há muito tempo como um atleta pra jogar mais atrás o Eduardo é jogador pra enfiar uma bola, pisar na área, fazer gol principalmente a partida contra o Corinthians a gente não pode pegar como parâmetro o que a gente pode pegar sim como parâmetro é que o Eduardo tem hoje é claro, não tá jogando tão bem como já jogou no campeonato brasileiro mas é um atleta que você não pode barrar o Eduardo é tipo Tiquinho você não pode barrar um jogador como o Eduardo porque é diferenciado jogadores diferenciados às vezes eles acordam num momento pro outro aparece uma bola decisiva vou dar um exemplo Botafogo e Grêmio lá na arena do Grêmio o Eduardo não estava bem no jogo mas apareceu em um momento chave fez um gol que abriu caminho pra nossa vitória é craque, o Eduardo é craque jogador diferente e com certeza vai crescer muito ainda nessa reta final do campeonato brasileiro ainda mais agora com o jogo por semana o Eduardo com tempo de recuperação eu não barraria o Eduardo nem a pau mas respondendo a sua pergunta hoje no elenco o único jogador que eu vejo com a característica do Eduardo é o Gabriel Pires então se você não tiver o Eduardo em uma partida quem pode fazer esse papel ali de um jogador um pouco mais à frente próximo ao Tiquinho Soares eu coloco que é o Gabriel Pires valeu Romulo o Souza PF, você está ansioso pra gritar campeão em dezembro? tô ansioso pra gritar campeão em dezembro novembro quero gritar campeão logo ainda estou com medo da gente perder esse título quando a gente estava com 14 pontos a gente ficava preocupado com qualquer coisa e agora que a diferença caiu pra 7 com certeza o torcedor fica um pouco mais receoso mas foi o que eu falei no vídeo de anteontem aqui no canal é o primeiro ano cara de um segundo primeiro ano e meio do Botafogo de um novo Botafogo e eu acho que o grande receio é da gente achar assim ah caraca essa é a chance nunca mais teremos algo parecido e eu acho que não acho que nós seremos sempre agora nas competições uma briga por um título acho que o Botafogo vai brigar novamente por um título sempre igual falei até no vídeo né de anteontem não sei se o Botafogo vai disputar todo ano com uma diferença gigantística como nós colocamos porém a gente vê o caso do Fluminense é um time que não é saf conseguiu se reestruturar e tá todo ano brigando na parte de cima da tabela ano retrasado esse ano brigou há 2, 3 anos atrás esse ano tá na semifinal da Libertadores e qual que é a diferença de plantel do Fluminense pro Botafogo nenhuma você não vê um elenco forte um elenco que igual do Flamengo do Palmeiras que são jogadores caríssimos não é um elenco simplório e tá brigando por alguma coisa isso mostra que o Botafogo depende muito de um trabalho de um técnico depende muito da entrega dos jogadores pra gente brigar sempre hoje o Botafogo entra agora a partir desse ano no caso o Botafogo entra nas competições Souza pensando em coisas grandes igual o ano que vem na Libertadores o Botafogo vai pensar no título da Libertadores por que não pensar no título da Libertadores por que não ano que vem no Campeonato Brasileiro a gente pensar em algo também importante mas o título eu acho muito factível ainda depende da gente o Botafogo tem que voltar a vencer e se Deus quiser vai vencer o Goiás na próxima segunda e as coisas vão continuar acontecendo positivamente para o nosso Botafogo tamo junto Souza William de Campo Grande você sabe de algum orçamento para o terreno da Dona Terezinha ano que vem ele estava separado para as meninas a última vez que vi então cara as meninas o futebol feminino estavam dormindo lá é algo do Botafogo social a Dona Terezinha colocou aquele terreno como um bem que não pode ser vendido e ali é um espaço que não dá para você fazer um CT não dá para você fazer nada porque é um terreno bom por sinal mas não é grande para você construir alguma coisa ali pertence ao Botafogo social e hoje ele tem servido ali para locações o Botafogo tem ganho dinheiro com locações para séries novelas inclusive uma novela da Globo chegou a ser gravada ali recentemente em alguns pedaços então é isso o terreno da Dona Terezinha hoje serve para o Botafogo social é do Botafogo social não é da SAF não pertence ao John Tex existe muito essa dúvida sobre o terreno da Dona Terezinha se é do John Tex ou não é o Tex é do Botafogo social e o clube tem ganho ali recursos com locações a respeito dele tamo junto William Cristiano Almeida Tef sobre o Lunier alguma expectativa de melhorias no local não seria interessante mais campos e levar o sub 20 17 15 para treinar lá também então cara eu penso que o Lunier poderia ser muito mais utilizado você tem a possibilidade de construir mais campos ali mas o Tex quer um CT maior ele quer algo maior do que é o Lunier mas hoje tem aquele embrólio com a Prefeitura do Rio eles estarem tentando ainda um terreno para que você construa o centro de treinamento do Botafogo eu acho o Lunier um espaço interessante daria para você construir mais 3 4 campos acho que tem capacidade de 3 ou 4 campos ali naquele local mas o Tex quer um outro espaço para você fazer algo muito maior e o que será feito com o Lunier sinceramente não sei porque é um terreno que pertence aos irmãos Moreira Salles ainda o Botafogo não tinha pago até virar SAF hoje você tem ali algumas obras que foram feitas hoje o Lunier é um espaço bom não é o melhor CT do Rio de Janeiro mas também não é o pior hoje você tem ali algo positivo naquele espaço e as coisas tendem a melhorar ano após ano então Cristiano concordo com você que o Lunier poderia ser aumentado ali ter mais campos para as divisões de base utilizarem mas o foco do John Textor é a construção de um CT novo aquele modelo que foi apresentado há algum tempo ali né que terá parceria com o Lyon e etc tamo junto Cristiano Arnóbio professor TF que é isso rapá professor nada obrigado obrigado pelas palavras troca de treinador trocar de treinador seria um ato desesperado nosso cara acho que o futebol brasileiro ele sempre pensa nisso né dá errado troca o técnico que vai dar certo e claro batendo na madeira né se não acontecer um resultado positivo segunda-feira nós teremos uma pressão muito grande em cima do Bruno Laje eu acho que quem tiver no Newton Santos vai acabar pedindo a cabeça do técnico ele será avaiado será contestado porque tudo de ruim que tenha acontecido no Botafogo hoje ele tem sido responsabilizado pela torcida né e pela imprensa a queda de rendimento do Botafogo tem sido colocado no colo do Bruno Laje dito isso se acontecer se acontecerem resultados negativos você terá pressão mas é aquilo que eu falo dificilmente o John Textor vai trocar o técnico por isso que eu falo hoje o apoio ao Bruno Laje tem que ser restrito porque ele será o nosso comandante nessas próximas 14 rodadas vencendo ou perdendo será com ele que o Botafogo vai então nada melhor do que a gente ter bons resultados que o Bruno Laje consiga fazer o Botafogo vencer jogos e é importante pra gente mas a de desespero eu não coloco o Arnobio é o torcedor que sempre responsabiliza o técnico hoje eu responsabilizei técnicos anteriores vocês também é do futebol mas nesse momento eu acredito que você não tem uma troca de técnico acontece o que acontecer na segunda por exemplo então nada melhor do que a gente ter um apoio irrestrito ao Bruno Laje para que ele consiga êxitos à frente do nosso Botafogo pra chegar em dezembro ele definir se sai ou se fica e que o Botafogo consiga seguir anos de alegria estamos juntos valeu meus amigos valeu minhas amigas mais um almoço com o TF chega ao fim obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência esse aqui foi mais um TF Responde volto à noite com o nosso Noite Alvinegra valeu fogo neles pra cima deles fogão ficou aqui a mensagem do amigo sempre fogão pra cima sempre valeu fui Música 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 Música